O TAPETE MÁGICO A história que vamos contar agora se passa na Índia. Era uma vez um maravilhoso reino que resplandecia majestoso no centro do país. No palácio vivia um rei muito velho que decidiu abdicar ao trono em favor de Índio e seus dois filhos. Mas não tendo certeza para qual deles, ordenou que os dois competissem com arco e flecha. Aquele que conseguir acertar aquela bandeira com a flecha ficará no meu lugar. Majestade, depois desse arremesso, o príncipe Hermédio não tem nenhuma possibilidade. Mas o príncipe, não se dando por vencido, preparou-se para atirar. Como eu suspeitava, majestade, o príncipe Hermédio dificilmente poderia igualar a bravura de seu primogênito. Meus cumprimentos, filho. Você será o novo soberano. Assim, com o resultado da competição, foi cumprida a vontade do velho rei. Depois da prova, o jovem príncipe saiu à procura de sua flecha, que ninguém havia conseguido achar. Alí está ela. Alí está ela. Quem é você? Mas que instrumento estranho. Bem-vindo ao meu reino. Eu sou a princesa Peritata. Princesa Peritata? Eu nunca ouvi falar de você. Eu sei. O meu reino é muito escondido. A graciosa princesa explicou a Ahmed que o seu reino era subterrâneo e que raramente a permitiam sair até que se enamorasse de alguém. Correram dias inesquecíveis e como por magia os dois jovens se apaixonaram. Eu quero casar com você. A princesa radiante de alegria aceitou. Ahmed decidiu regressar ao castelo para dar a notícia do seu casamento ao velho pai. Mas que triste surpresa. Seu pai havia morrido e em seu lugar ocupando o trono estava seu irmão. Ao seu lado, o malvado ministro olhava com olhos malévolos. Ahmed não estava nos meus planos. O que? Um tapete? Um voador? Muito bem, isso pode ser muito útil. Meu irmão. Princedente, tem a impressão que seu irmão regressou para usurpar-lhe do trono. Circula no meio do povo usando um tapete mágico para impressioná-lo. Estiga a revolução chamando de tirano. Ministro, diga meu irmão que quero vê-lo amanhã bem cedo com o tapete. O primeiro passo fora dado. O malvado ministro se apoderou do tapete voador. Que história é essa que não o tem mais? É verdade. Escute-me bem, você anda conspirando contra o meu reino. Eu conspirando contra... contra você? Exatamente. E não me interrompa, mas há um modo de provar a sua inocência. O ministro disse que se você conseguir cobrir o palácio inteiro com uma tenda, será absolvido. O príncipe Ahmed então retornou ao palácio subterrâneo de Peritata e lhe contou o ocorrido. Não fique triste, meu amor. O conteúdo deste vaso vai resolver o seu problema. Está falando sério? Assim como por encanto, o castelo foi totalmente coberto por uma tenda. Não fique tão alegre. Mas essa era somente a primeira prova que deveria fazer para poder provar a sua inocência. De fato, o malvado ministro mandou Ahmed e a Floresta dos Leões buscar uma maçã. Mas com grande coragem, o príncipe superou também esta prova... porque sua mulher sugeria um filho e levasse um carneiro para manter os leões ocupados. Que outra prova seu irmão deseja agora? Ele quer uma coisa impossível. Quer que eu leve até ele um homem de 10 metros de altura com uma barba do mesmo tamanho. Isso não é difícil. Mas dessa vez eu vou falar-se com você. Mas é perigoso. Não corro perigo algum quando estou em sua companhia, meu amor. Majestade, quero apresentar-vos a mulher que disposei. Deixe de conversar. Você ficou de trazer-me um gigante. E aqui está ele, Majestade. Alteza, veja agora quem é o conspirador. O que? O primeiro-ministro? Deixe-me em paz. Afaste-se de mim, senão eu mato essa doce mocinha. Não! Garitata! Pare de olhar para mim. Meu amor! Meu amor! Oh! 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 Peggy! Graças à coragem do jovem príncipe, Peritata estava salva e o ministro derrotado. Perdoe-me se duvidei de você. Peça-me qualquer desejo seu que eu farei. Eu não desejo nada. Somente ela. E assim, mais uma vez, a bondade e a pureza triunfaram sobre o mal. Os dois jovens iniciaram uma viagem no seu tapete para um país onde não existia violência, nem ódio, nem aborrecimentos. Um país chamado amor. E aí 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 E aí